Bem-vindos à Comissão Executiva, uma Comissão Executiva que ao longo desta semana tem olhado para uma Europa que está à beira do buraco ou à beira da solução, não percebemos ainda exatamente, também parece que ninguém consegue encontrar uma solução para aquilo que é um nó extraordinariamente apertado, nomeadamente na Grécia, mas não só, Espanha é também um problema, é exatamente estes assuntos que estão em cima da mesa desta Comissão Executiva, com os convidados Hélder Oliveira, o professor Avelino de Jesus, João Trigo da Rosa e também Pedro Vassal. Agradeço aos quatro a vossa presença nesta Comissão Executiva. Hélder Oliveira, começo por si para lhe perguntar como é que olha para esta questão grega, quais são os comentários que faz a estes novos desenvolvimentos? Estávamos ali exatamente a falar sobre este problema europeu e das dificuldades que nós temos para abordar o problema. hoje poderemos todos afirmar uma coisa e amanhã pode suceder outra. Recordo, por exemplo, que a senhora Lagarde anteontem falou da saída da Grécia e hoje já veio, ela ontem já emendou a sua mão. É difícil perceber, para ver o que pode acontecer. Eu tenho a convicção que é possível, tem que ser possível encontrar uma solução para que a Grécia não saia do euro. É evidente que a situação é extremamente difícil, não só do ponto de vista económico, mas particularmente agora do ponto de vista político. Será que os gregos vão ter o bom senso no sentido de encontrar uma solução política que evite uma situação ainda maior? Será que vão resistir àquilo que são ameaças que neste momento vêm da União Europeia? Naturalmente que os responsáveis pela União Europeia estão a falar claramente aos gregos e a dizer, se saírem, efetivamente, esperem o pior. E é preciso que eles tenham consciência do que efetivamente aqui pode acontecer. A situação realmente, enfim, não vale a pena sublinhar, mas é muito difícil do ponto de vista económico e esta crise política pode agravar significativamente a situação. Bem, pedimos o bom senso, é a única coisa que, do meu ponto de vista, é possível neste momento pedido, porque se não houver esse bom senso, nós todos vamos sofrer duramente esta situação. Estou, por exemplo, estava aqui a olhar para um artigo do Economist que dizia que se a crise se agravasse, a própria vitória possível do Obama nas reeleições de novembro estava em causa. Portanto, há aqui uma repercussão tão forte de uma tempestade de efeitos imprevisíveis. Absolutamente, de efeitos imprevisíveis. E, de facto, eu espero que os responsáveis políticos, que nós todos os dias criticamos, que não têm eventualmente a estatura que nós gostaríamos que tivesse, mas no mundo da comunicação, realmente hoje os políticos são rapidamente destruídos pela comunicação social, peço desculpa de ter dito isto, de dizer isto, mas de facto eles têm que a cada momento dizer algo sobre a realidade que os cerca. E isso descredibiliza-os de uma forma sistemática porque a realidade nos confronta com grandes dificuldades. E, portanto, hoje diz-se uma coisa, amanhã diz-se outra e, portanto, não há a credibilidade suficiente por parte da classe política para resolver os problemas. Mas nós temos que fazer esse apelo e eu espero que haja o tal bom senso que muitas vezes pedimos e se verifique na prática. Avelino Jesus, pegando nesta ideia do Hélder Oliver relativamente à questão da necessidade, obviamente, de reagir, parece que os políticos passam, de facto, os dias com um olho no ecrã, olhar para aquilo que são as ilus e os juros pagos e outro naquilo que são as notícias e nas reações da comunicação social ou as reações dos mercados traduzidas e ampliadas pela comunicação social, parece que há pouco espaço para aquilo que é uma ideia estrutural para esta Europa. Há aqui um problema de muito curto prazo, estamos a um mês das eleições gregas, que é que a Europa está, neste momento, verdadeiramente suspensa por esta decisão dos eleitores gregos. Pois, eu julgo que não, que isso não bastará. Quer dizer, julgo que é... Portanto, o que está a dizer, portanto, corresponde à verdade. De facto, as pessoas estão com os olhos postos nos resultados eleitorais e sobre a redução da Grécia, mas eu julgo que, mesmo que haja uma evolução favorável na Grécia, que eventualmente as eleições produzem um resultado favorável à permanência da Grécia no euro, eu julgo que isso não nos vai dar descanso, não é? Porque as questões estruturais estão lá, o euro foi mal desenhado, terá que ser repensado e esse é o problema essencial, é o problema essencial do meu ponto de vista, não é? Eu julgo que a criação do euro foi uma decisão de natureza imenamente política e terá que ser também uma decisão imenamente política que nos vai conduzir a uma reformulação do desenho do euro, nomeadamente. Eu julgo que deveremos começar a pôr a hipótese da necessidade de acabar com os bancos centrais nacionais, que do meu ponto de vista são um dos principais fatores, digamos, de agravamento da crise. Neste momento o euro está balcanizado, portanto a emissão de moeda em parte está a ser feita de forma pouco canónica pelos bancos centrais nacionais. Nós não temos uma autoridade bancária de supervisão europeia com efetivo poder e portanto há esse conjunto, digamos, de elementos que nos podem trazer conforto para o futuro que têm que ser enfrentados muito rapidamente. Do meu ponto de vista, e volto a referir, mais importante do que estarmos suspensos, portanto, da decisão grega, o importante é começarmos a pensar na reformulação, digamos, do desenho do euro. Parece-lhe que é inevitável que a Grécia saia do euro. Eu julgo que, enfim, qualquer resposta, estávamos a partir de comentar, qualquer resposta, digamos, neste momento serve, quer dizer, quer dizer sim, quer dizer não, portanto nós não sabemos o que é que se irá passar, digamos, na Grécia, não é? Eu julgo que as duas hipóteses são possíveis, não é? Portanto, é possível uma saída da Grécia do euro em resultado das eleições próximas, como é possível, portanto, ordenar as coisas e integrar a Grécia, digamos, num euro, digamos, redesenhado. Eu julgo que as duas hipóteses são possíveis e, portanto, enfim, é uma questão de sentimento que eu não tenho especialmente, digamos, nenhuma preferência, nenhuma previsão. E sentimentos que por estes dias mudam quase a cada momento. Claro, claro, claro. Pedro, quando olha para esta questão europeia, há também aqui um fator que gostava de introduzir neste momento, tem a ver com a Espanha. A Espanha entrou em recessão com os dados que foram hoje divulgados relativamente à economia, mas mais importante que estas décimas, mais acima ou mais abaixo, há um grande problema na economia espanhola, que tem a ver, obviamente, com a economia ela própria, com a macroeconomia, mas também com o sistema financeiro. Há, de facto, aqui um surgimento de um problema muito maior em termos de dimensão do que a Grécia, que se chama Espanha, e esse poderá também complicar em muito aquilo que são o futuro da Europa. O problema da banca espanhola é sério porque resulta, em grande medida, daquela bolha imobiliária que eles tiveram. Portanto, aquilo tudo, todo o sistema bancário, provavelmente, a espanhola terá que se recapitalizar. É por isso que o problema da Europa não é só a Grécia, não é? É, sobretudo, a Grécia, mas faltam, se calhar, os meios para apoiar os países que, de facto, estão a fazer um esforço nesse sentido. E a Espanha, de facto, está a fazer um esforço nesse sentido. A Irlanda também. Portugal também. E eu acho que para esses países há que haver de facto um apoio concreto e substantivo, um apoio substancial para os países que estão a fazer isso. e não se facto, enfim, eu sei que isto é polémico e não é simpático, mas de facto nunca analisar permanentemente a minha para a Grécia, onde é um broco sem fundo, não é? Parece-lhe que seria mais... Os espanhóis estão a pagar caro, não é? E estão a fazer reformas. Nós cá em Portugal estamos a fazer reformas. Na Irlanda estão a fazer reformas. E os gregos físicos fazem reformas e não fazem. Entre manter a Grécia nesta situação e, obviamente, todos os economistas, e quem olha para este problema percebe que a Grécia não vai conseguir tão cedo dar a volta com estas medidas. Entre manter a Grécia nesta situação ou colocá-la fora do euro, o que é que é melhor para o euro? Ninguém sabe o que é que se vai passar, mas como o poeta, não sei por onde vou, sei que por aí não vou. A situação como está, nós permanentemente, que andamos nisto já há uns anos, permanentemente a falar da Grécia e do que é que os gregos querem e como é que os gregos ocupam a rua e vão lá à Troika e são recebidos à pedrada e voltam a emprestar dinheiro e eles dizem que sim e depois dizem que não, depois têm eleições. Então a gente tem que acabar com isto. E, portanto, os gregos não querem as reformas, não têm problema nenhum, saem do euro. Eu não percebo qual é que é o problema. Vai-me dizer, bem, mas isto vai criar aqui uma onda de choque para Portugal e para a Espanha, mas vamos acertar essa bomba, essa onda de choque de uma vez por tudo. Isso é como nas empresas, não é? A certa altura nós nas empresas temos que cortar. Não vale a pena continuarmos ali, só desgastamos e perdemos dinheiro e tempo e recursos e tudo isso. Se a Grécia, bem, o partido mais votado neste momento nas sondagens na Grécia é um partido da esquerda radical, não tem problema nenhum. Acho ótimo que a democracia a funcionar, fiquem com isso. E o que aliás seria bom, porque se ganhasse esse partido da esquerda radical e pusesse e romper-se o acordo com a troika, eu acho que a Europa, nomeadamente nós cá em Portugal, iríamos perceber o que era viver sem a troika, que é muito pior do que viver com a troika. E se ganhar alguns políticos cá em Portugal perceberiam que era melhor chegar a acordo com a troika e é melhor haver paz social do que nós estarmos permanentemente na rua ou a algumas pessoas, como é o caso do Dr. Mário Soares, e a apelidar que se rouba as negociações com a troika. Se calhar a Grécia pode ser um bom exemplo nesse sentido. Percebe o que eu quero dizer? Pedro, mas isso não pode ser um bocadinho aquela imagem, perdoem-me, a comparação de estar a brincar com a energia nuclear na cave do prédio? Ou seja, ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer a seguir, nomeadamente do ponto de vista geostratégico daquela zona. A Grécia tem ali uma função de tampão importante também. Sabe o que é que me faz lembrar? Agora, eu às vezes faço umas comparações um bocadinho forçadas destas se calhar também. Em 1939, quando foi o senhor Hitler, também era sempre, era para amanhã que íamos chegar a acordo, era sempre para amanhã e a coisa ia agravando. Eu acho que nós os europeus a certa altura somos um bocadinho molos e um bocadinho frouxos. Aliás, nós cá em Portugal vimos isso, não é? A certa altura é preciso dizer, basta, basta, não passa da manhã. E portanto, a Grécia, que já se viu nos últimos dois anos, não fez nenhuma reforma digna disso, porque se calhar não estava em recessão há tanto tempo, não fez nenhuma reforma digna do nome, eles continuam exatamente na mesma. Logo, fiquem com o país, mas depois há ali problemas com a Turquia, não sei se vai a ver, se não deixa de haver, não podemos já estar permanentemente sob essa ameaça então, porque cada país também tem sua posição estratégica, não é? João, fazendo um bocadinho um contraponto a esta situação, ou esta ideia do Pedro, obviamente quando olhamos para aquilo que são as despesas do Estado grego, grandes contribuições ou grandes pagamentos àquilo que são o Estado francês e o Estado alemão, nomeadamente do ponto de vista de armamento, quando olhamos para a Grécia nesta situação, parece-lhe que há de facto um problema meramente interno dos gregos não conseguirem ou não querem cumprir aquilo que lhes está a ser imposto, ou há também um aproveitamento de algumas das maiores economias europeias, algum aproveitamento cínico desta situação, obviamente tirando partido dela? Pois, sem dúvida que a Grécia hoje vive uma situação de quais, eu diria, esquizofrenia, por um lado, se perguntarmos à população grega se quer ficar no euro, 80% diz que quer ficar no euro, mas depois quando perguntamos onde querem votar, a maioria, ou a relativa neste caso, diz hoje que vai votar no partido da esquerda radical que quer rasgar os acordos e, portanto, quer na prática, a implicação prática seria sair do euro. Portanto, estamos aqui numa situação, num dilema forte. Eventualmente, pode haver algum aproveitamento de entidades que, digamos, se podem aproveitar dessa situação, mas no final, a minha opinião é que a saída da Grécia do euro vai ter implicações que para nós são inimagináveis. Estamos a falar dos gregos perderem 50% do seu poder de compra, eventualmente, de um dia para o outro. Isso cria uma convulsão social enorme. As implicações que se vão ter ao nível do sistema financeiro europeu, nomeadamente português, são fortes. Mesmo que se diga que os bancos europeus já provisionaram essa situação, os mercados, face ao risco de contágio que pode haver, vão reagir e, portanto, a nossa dívida vai ficar mais cara, os nossos bancos vão também sofrer. Portanto, eu acho que, do ponto de vista geral, os impactos vão ser fortíssimos. Deixe-me voltar a um tema que eu acho que é importante, que é o tema estrutural que estávamos aqui a falar. Mesmo que nós consigamos resolver a questão da Grécia no curto prazo, nós estamos a dar uma aspirina ao doente, não estamos a fazer a operação de fundo. E a operação de fundo é perceber que tem que ser uma concepção diferente da Europa. No fundo, houve sempre aqui duas escolas na Europa, uma de pensamento mais federal e outra de pensamento mais intergovernamental. Mas criámos o euro e o euro é um mecanismo por excelência federal, mas não criámos toda a maquinária que nos permitisse gerir estas situações. Portanto, ou damos o passo e declaramos que queremos avançar no sentido, digamos, mais federal e criámos a maquinária à volta, ou então vão sempre surgir novos problemas. Por exemplo, o caso que tem sido reportado durante esta semana dos gregos estarem a levantar dinheiro dos bancos. Já levantaram mais de 800 milhões de euros. É a típica situação que, digamos, numa federação, o Banco Central pode atuar imediatamente, porque pode garantir que o sistema financeiro não rebenta, quanto mais não seja por produzir moeda. Nós, na Europa, não conseguimos fazer isso. Portanto, ou resolvemos aqui a questão de fundo e os Estados, sobretudo os Estados com mais peso, no caso da França e da Alemanha, dão uma indicação que querem avançar para uma união política ou para a criação dos tais mecanismos de federação, ou então mais tarde ou mais cedo o problema não resolve-se agora na Grécia, mas vai rebentar noutro sítio. Elora Oliveira, esta questão, obviamente, vamos continuar a acompanhar nas próximas semanas, certamente, mas há um outro tema para o qual gostava de colocar em cima de vezes e tem a ver com a questão do desemprego, não só na Europa, mas, obviamente, em Portugal há números que apontam para esse aumento, para um valor histórico. Como é que se resolve esta questão? Se é que é possível resolver? Se eu tivesse a solução, era ótimo, mas o facto do objetivo é que a Europa perdeu a competitividade ao longo dos últimos anos, por culpas próprias e alheias, não se adaptou ao processo de globalização, inclusivamente, em certas circunstâncias, atuou no sentido de acelerar esse processo, ao colocar empresas europeias e americanas também, mas europeias em particular na China, aproveitando as vantagens na China e noutros países em via de desenvolvimento, que agora já são países um pouco já mais desenvolvidos, no fundo acelerou esse processo que era inevitável da globalização. E, portanto, as nossas empresas, as empresas europeias, não se adaptaram realmente a essa situação e as empresas portuguesas em particular, que foram aquelas que mais sofreram na medida em que o nosso perfil de desenvolvimento, designadamente na indústria, era aquele que estava mais sujeito a uma competição, à competitividade no mercado internacional. Portanto, a primeira questão que temos que reconhecer é que a Europa perdeu, efetivamente, competitividade. E perdeu de tal maneira que hoje aquela crise que nós sentimos aqui em Portugal e que é grave e que seria, porventura, menos grave se ela não fosse uma crise europeia. O facto é que ela é uma crise europeia. Enfim, mais acelerada ou mais aprofundada em alguns países, mas não deixa de ser realmente uma crise europeia, embora existam alguns países, como a Alemanha, é evidente, que efetivamente conserve essa capacidade competitiva em determinados setores, ainda em determinados setores. Mas o perfil de desenvolvimento de outros países levaram a que eles estejam mais confrontados com uma competitividade, com uma, de facto, muito difícil de ultrapassar. Como é que nós vamos fazer algo que ultrapasse esta situação? Ainda ontem ouvi uma conferência muito interessante feita pelo Ministro Teixeira dos Santos, exatamente sobre o problema da situação de crise, da necessidade de fazermos, inevitavelmente, o ajustamento orçamental e, ao mesmo tempo, encontrarmos um caminho para o crescimento económico. Enfim, o ajustamento orçamental tem que, inevitavelmente, ser feito. Como é que encontramos o caminho para o desenvolvimento? Portanto, para já, fazer alterações estruturais na forma de a comunidade, de Europa funcionar. Portanto, haver a possibilidade de haver, eventualmente, um governo de caráter federal ou não, mas com instrumentos que permitam transferir verbas de uns países para os outros, como existe num Estado federal. Mas, fundamentalmente, a ideia que deixou presente o ex-Ministro Teixeira dos Santos era que nós temos países que são deficitários e outros que são super-avitários. Portugal não pode fazer outra coisa se não fazer aquilo que está a fazer, mas pode ter um choque externo. E como é que esse choque externo se conseguiria? Exatamente através de alterações de caráter estrutural na política orçamental dos países mais desenvolvidos que têm super-ávit. Vamos ver se isso é possível ou não. Professor Alunos, parece-lhe que os contribuintes, nomeadamente alemães, estariam dispostos a avançar para uma situação deste tipo. Eu não tenho, não acredito, digamos, no relançamento através de mais gastos, digamos, estatais. Portanto, eu julgo que por essa via não vamos muito longe. Até pela razão que está a insinuar que os contribuintes, mas, igualmente, não vão na história. Agora, eu acho que há uma margem, já na última vez que estivemos aqui, eu referi a esse ponto e eu gostaria agora de o desenvolver. Nós temos, na Europa, uma margem ainda muito grande de progresso no sentido da integração, se estão lembrados. Nós, por impulso, sobretudo, do Jacques Delors, criou-se, a partir de 1992, um grande avanço na área da integração no mercado dos produtos. Portanto, o chamado mercado único, que se desenvolveu bastante, digamos, por iniciativa do Delors, deu um impulso muito grande à economia europeia e à portuguesa, em particular, a partir do início dos anos 90. Portanto, houve um progresso muito grande, digamos, na área da integração. Entretanto, a Europa virou-se para a criação do euro e descurou-se avanços posteriores na área dos serviços. Nós, neste momento, temos o mercado único na área dos produtos, que funciona razoavelmente bem. Portanto, há uma integração que já foi muito longe e, portanto, houve aí ganhos muito importantes. Mas na área dos serviços, nos serviços financeiros, nos serviços em geral, houve uma paragem. Portanto, a Europa está ainda balcanizada na área, digamos, da produção e comércio de serviços. Há uma margem muito grande aí para avançar. E, portanto, a abertura das fronteiras, a eliminação dos obstáculos de natureza não-tarifária na circulação dos produtos na Europa, dão-nos uma margem muito grande de crescimento. Portanto, dou-vos só um exemplo. Nos últimos 20 anos, a Alemanha tem vindo a investir muito pouco na área das infraestruturas. Portanto, na área das autostradas. Eles estão a viver com base nas autostradas que o Hitler fez, não é? Portanto, e, posteriormente, pouco se fez, pouco, entre aspas. Portanto, mas eles estão a investir cerca de 1, pouco por cento na área das infraestruturas. Ora bem, eles vão ter que investir muito nessa área dos próximos tempos. Há aí uma oportunidade enorme para as nossas empresas de construção. Desculpa-se com esta política. Claro, claro, claro. E o aumento, desculpa lá, o aumento salarial que neste momento se vive na Alemanha também é uma política no sentido de aumentar a procura. Exatamente, simular o conflito. Professor, nós estamos praticamente a chegar ao fim, mas gostava de deixar concluir o raciocínio. Pronto, eu conclui, então, dizendo isso. Portanto, há uma área muito grande na área dos serviços onde nós podemos ainda evoluir muito na área da integração. Portanto, libertação, digamos, das forças produtivas na área dos serviços. Como sabem, a área dos serviços neste momento é a área mais importante, digamos, em toda a Europa. Portanto, ou seja, nós podemos dizer que o impulso que é possível dar à Europa na integração na área dos serviços é superior ao impulso que foi dado na integração na área dos produtos que se fez nos anos 90, não é? Pedro, restam-nos dois minutos. Um minuto para comentar a questão do desemprego, que é, obviamente, muito pouco tempo para um tema tão importante. Não, eu insisto num ponto, isto não é surpresa nenhuma. E é óbvio que o desemprego está alto e provavelmente vai continuar alto. Agora, o que me parece perigoso é que venha alguém a dizer ou a propor que consegue baixar o desemprego rapidamente. Não consegue. E a única forma de baixar o desemprego é com a economia a crescer. E a economia só cresce no dia em que as reformas, e nós tivemos umas finanças públicas equilibradas, que, antes de ser o contrário, não está a falar a verdade. E, portanto, é um problema com que nós vamos manter durante muito tempo. Mas isso era um assunto que já se falava aqui há uns anos. Nós dizíamos, qualquer dia, nós vamos pagar isto tudo muito caro. E o povo continuava alegre e contente a gastar. Ora, aí está. Chegou o momento. Mas nós já sabíamos que isto ia acontecer. E é algo que a gente sabia que o convite. João, uma nota final sobre o desemprego. No desemprego, eu concordo aqui com a opinião do Pedro, é que enquanto a economia irá começar a crescer a 2%, a taxa de desemprego se vai manter ou eventualmente vai-se agravar. E o modelo que nós temos hoje é um modelo essencialmente assistencialista. E não vamos ter que sair deste modelo assistencialista de pensar só que, obviamente, é importante apoiar os desempregados, mas proativamente arranjar outras políticas. Nomeadamente, arranjar formas ainda mais flexíveis de trabalho, como o Part-Time, etc., que agora estão a ser encontradas, mas que têm que ser mais desenvolvidas, e dar a possibilidade às pessoas de criar o seu próprio emprego, ou seja, estimular o empreendedorismo, nomeadamente através da via fiscal, apoiando a criação de novas empresas. João, há quase um estereótipo que a legislação laboral em Portugal não permitia fazer ajustamentos nos quadros das empresas. Estes números, não sei se provam o contrário, mas pelo menos provam que é possível ajustar os quadros das empresas. A questão que lhe pergunto é, com um código mais flexível, seria possível contratar mais? Eu julgo que hoje a flexibilidade já está bastante presente, e aí acho que os nossos empresários hoje já não têm essa desculpa. E, portanto, eu penso que o passo maior a dar, neste momento, é aquilo que eu referia, é apoiar a criação de emprego via o empreendedorismo, as pessoas criarem o seu autoemprego e iremos mais por esse caminho. Porque acho que hoje, ainda bem, essa desculpa já não é tão válida quanto seria aos mesmos. Ainda é válida. Eu estou de acordo com isso, mas ainda é válida. De facto, não é fácil. Uma pessoa que é efetiva de uma empresa, e se faz mau serviço, cumpre o horário de trabalho, mas faz mau serviço. Não é nada fácil para essa pessoa não. Mas houve uma evolução grande nos últimos tempos. É um tema que dava para mais uma Comissão Executiva. Pedro Vassal, João Trico da Rosa, Hélder Oliveira, Avelinho Jesus, é sempre um prazer contar com o vosso comentário nesta Comissão Executiva, que continua a olhar para a Europa, para aquilo que é o futuro deste velho continente e para o desemprego em Portugal.